É, o taço é pé quente. Olha a cabeçada do Lucas Campos. Lance mais agudo da partida até agora. Lá em Floriano isso é quase gol, amigo. Se fosse no gol show, valia 100 mil. Clenison vai invadir a área. Por trás da marcação bateu o cruzador. Tá fazendo o que, torcedor? Gol! Sou um jacaré! Sou um jacaré! Não tenho medo de você! Diz o Altos no Albertão. Clenison invadiu a área em velocidade. Do jeito que ele gosta. A bola em velocidade na área. Ele bateu cruzado pra saída do Andrei. Ele foi só conferir. Assina, Clenison. Assina que o gol é teu, meu irmão. Clenison marca seu segundo gol no Campeonato Piauiense. É o décimo segundo gol do Altos na competição. E agora, Dídimo de Castro. O time de Altos tem jogadores muito bons, tecnicamente. Houve uma queda aí devido a problemas administrativos. Mas os jogadores de Altos, tecnicamente, são muito bons. Então, você vê. O time tava lá, coado na defesa, aí saiu, botou bola na trave. O Manuel chutou pra fora com real perigo. E aí, Clenison, que é um dos melhores jogadores dessa equipe, bateu uma bola cruzada, sem apelação para o fundo da meta. Um a zero, Altos. Um a zero, Altos. Chegando aí a marca de 10 minutos e meio do primeiro tempo. O Tiradentes, o Tigrão, quer fazer a remontada. Quer criar uma chance de gol, o Tigrão. Mas o Altos toma a bola. Copila. Que vinha jogando de lateral direito, hoje tá no meio. O campo da equipe do Tiradentes. Ele é meia de origem. Que vinha jogando de lateral direito.